Me convidaram, aram, pra essa festa pobre e obre Que os homens armaram pra me convencer Brasil! Aí eu fico todo despedaçadinho Aqui, flores para uma flor Pra mim? Não, pra mim Você não ouviu o Nazar falar? Flores para uma flor Eu falei para uma flor Eu não falei pra uma planta carnígua Nós sabemos É pra você, xoxinha Ai, que gracinha Seu Nazareno, tem duas vinhas aqui Olha, ainda fechadinhas O senhor acha que abre? Abre, abre Eu dou um jeito de abrir Tu tem que colaborar O que estiver fechado, abre Nazareno, isso é um abuso Onde já se viu dar flores pra essa matosquela Diante dos meus próprios olhos Se você não quer ver, fica de costas Ah, senhor Nazareno, isso é tão mal com a dona Sofia Sabe o que é? Toda mulher sonha, assim, em receber flores do marido É isso aí, xoxa Pra mim ele nunca trouxe sequer o cheiro de uma flor Não seja por isso Toma, dá uma cafungada Já foi Nazareno Ah, você para de tirar sarro com a minha cara, hein Você para porque senão eu vou ter um tronço Você vai ter um tronço? Quem foi o louco que te engravidou? Nazareno E, seu Nazareno, eu lembrei de um negócio Foi, foi Fala, docinho de coco Conta pro teu formiga Não é hoje que o senhor disse que vai me levar lá naquela gravadora pra eu fazer aquele teste? Tu vai Hoje Hoje tu vai botar uma roupa bonita Mas não bota essa, bota uma curtinha E eu te levo lá que hoje é que você vai ser testada É, mas que papo é esse, Nazareno? Tu não ouviu ela falar? A xoxinha quer ser, quer ser cantora Quem? Isso aí? Ah, dona Sofia, olha só, eu vou ser muito famosa Vai O senhor Nazareno, ele confia no meu talento E aí ele vai me apresentar o João Araújo da São Livre Isso, pronto Pera aí, pera aí Se a xoxa vai ser apresentada ao João Araújo, eu também vou querer Afinal, cantar sempre foi o meu sonho Então pronto, tu vai realizar o teu sonho É? É só botar essa roupa e pronto É? Onde é que eu vou cantar? No terreiro do vovô Daniel Tu vai cantar pra preto velho subir Nazareno Calada Isso não é mulher, isso é a conversa ao pé do rádio Tá com pena? Leva Eu fico com essa É tutaj Sim A Fame E aí Aí E aí E aí Em